Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E olha só, vamos então agora para a terceira semana de treinamento do nosso aluno. Levando em consideração que ele é um aluno iniciante que treina três vezes por semana. Então vamos ver aqui a estratégia full body que nós organizamos. Só que agora o nosso aluno vai ter de novo um aumento da carga de treino. Qual o parâmetro escolhido? O número de séries por grupamento muscular. Nessa semana aqui, na terceira semana, vamos para 12. 12 séries por grupamento muscular ao longo dessa semana aqui. Ou seja, segunda, quarta e sexta-feira. Começamos na primeira semana com 9 séries, segunda semana com 10 séries, que foi o vídeo anterior. E agora na terceira semana, 12 séries por grupamento muscular. Então, olha só, vamos ainda continuar com aquela linha de raciocínio, que é importante você equilibrar esse volume nos exercícios, nos grupamentos musculares. Tudo bem? Então você acompanhou que na segunda semana eu coloquei uma seriezinha a mais de supino, de puxador e de leg press e também na panturrilha sentada. Tomando sempre cuidado com a questão da sessão em si, por causa do tempo da sessão. Porque se você concentrar todo o volume numa sessão só, esse aumento numa sessão só, isso pode causar uma sessão muito maior em termos de tempo do que a outra. Beleza? Então, olha só. Se eu preciso fazer com que meu aluno treine aproximadamente 12 séries por grupamento muscular, é muito simples, né? Se você está pegando o raciocínio, fica até mais fácil para a gente entender os próximos vídeos. Eu vou colocar aqui o supino reto com barra com 4 séries. Tá aqui, 4 séries de supino. 4 séries aqui de supino na quarta-feira e 4 séries na sexta-feira. Eu tenho 12 séries para musculatura de peitoral. Vou fazer isso também para o puxador, para o leg press. Então eu tenho aqui 4 séries para cada exercício em cada dia. Pronto. Para os exercícios gerais, os exercícios globais, os grandes exercícios, eu tenho já 12 séries por grupamento muscular. Fechou? Tranquilo. Bem fácil de entender de uma forma assim, bem didática. Agora eu preciso raciocinar os exercícios isolados, não é verdade? Então, extensão de cotovelo na polia, bíceps com barra, desenvolvimento com halteres e cadeira flexora, eu já vou ter aquela treinabilidade indireta adivina dos exercícios iniciais. Muito bem. O que eu posso fazer então agora? Contar essas séries. Se supino reto são 12, 12, eu já posso contar 6 séries. 6 séries para tríceps, bíceps e desenvolvimento com halteres. Lembrando que isso é muito discutido, né? Se fosse indivíduo avançado, reforço, eu já teria colocado tudo 4 e segue o barco. Mas vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente isso aqui. Extensão de cotovelo polia 2, 2, 2. Pronto. Igualzinho na semana 1 e 2. Porque aqui serão 6, com mais 6, bateu 12. Fechou. Isso vale também para o bíceps, segunda, quarta e sexta. E isso vale também para o desenvolvimento com halteres, segunda, quarta e sexta. E isso vale também para a cadeira flexora, porque 6 séries já vem do leg press. Então, olha só que tranquilo. Fechou. O treino é isso aqui. E panturrilha, 4 séries em cada dia da semana. Ó, fechou. 4 séries. Então, agora, eu tenho as sessões bem equilibradas. Até porque 12 é divisível por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, como a divisão é facilitada, isso vai resultar em sessões equilibradas. Só porque conforme vai aumentando o volume em número de séries, você tem que tomar cuidado também com a questão dos intervalos. Porque se você mantém os intervalos entre as séries, o mesmo intervalo, isso vai gerar um aumento do tempo da sessão. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Apesar de que a sugestão da literatura para indivíduos iniciantes é pelo menos um minuto, mas aqui ele já está partindo para a sétima, para a oitava e para a nona sessão de treinamento. Então, eu já sugiro você trabalhar em intervalos de 45 a 60 segundos. Principalmente no começo do treino, porque o aluno está chegando mais cheio, certo? Ele está chegando mais descansado. Então, nos primeiros exercícios, você pode dar um intervalo um pouquinho menor. Só porque é o seguinte, os primeiros exercícios são exercícios gerais. Onde envolve musculaturas como, por exemplo, peito, tríceps e ombro. Aqui, dorsais e bíceps. Então, alguns autores vão sugerir para você, professor, que os intervalos têm que ser maiores. Ou seja, você pode fazer o contrário. Você pode dar os intervalos maiores para exercícios multiarticulares e intervalos menores para exercícios monoarticulares, se você assim preferir. Tudo bem? Caso você queira fazer dessa forma, você precisa observar a capacidade de recuperação do aluno. Que, inclusive, um dos parâmetros de progressão no nível de treinamento do nosso aluno é a capacidade de se recuperar da série. Tudo bem? Então, intervalo, você já pode trabalhar em intervalo um pouquinho menor. Pouca coisa. Parece que é pouco, né? 15 segundos. Mas se você tirar 15 segundos de cada intervalo, você vai reduzir 25% do tempo da sessão. Então, faz esse cálculo aí que vale muito a pena. Essa sessão, por exemplo, se for para durar 50 minutos, vai durar 45, vai durar 40 minutos. Justamente porque você tirou 15 segundos. Por quê? Porque se você trabalhar o tempo sob tensão, né? A velocidade da ação muscular ainda em 3 segundos, você não mexeu nada em relação às semanas anteriores. Então, se você manter o intervalo de 1 minuto, isso vai aumentar o tempo da sessão. Então, a minha sugestão é você trabalhar já algumas reduções de intervalo. Repetições em reserva. Posso, por exemplo, já começar a colocar aqui uma escalinha 9. Uma escalinha 9. Que significa aí de 1 a 2 repetições em reserva. Só que daí eu preciso escolher sabiamente o exercício para trabalhar com isso aqui. Preciso escolher sabiamente. Posso, por exemplo, nesses exercícios multiarticulares, uma série de cada exercício o aluno vai fazer quase na falha. Os outros ele vai fazer um pouquinho mais distante da falha. Sem problema nenhum. Eu posso organizar essa estratégia aí com o peso absoluto do exercício, né? Ou seja, o quanto de quilagem vai nos exercícios. Beleza? Isso eu vou fazer também, claro, para quarta-feira e para sexta-feira. Então, vamos fazer aqui uma simulação de quanto tempo de sessão daria, né? Aproximadamente, claro. Se cada série vai ter a velocidade de ação muscular concêntrica e excêntrica durante 3 segundos. E se você quiser trabalhar, por exemplo, as repetições agora aqui, eu vou colocar como 10. Tudo bem? Vou colocar aqui, repetições. Vai ser 10 nesse microciclo aqui. 10 repetições. Até vai ficar mais fácil o cálculo, né? Então, 10 repetições. Aqui serão 40 repetições. Fechou? 40 repetições mais 40, 80. Mais 40 vai dar 120. Mais 20, 140. 160, 180, 200, 240 repetições. É isso? Bom, vamos dizer que é isso. Que eu fiz a conta certa. 240 repetições vezes 3 vai dar 720 segundos. O tempo sob tensão vai ser 720 segundos. 720 segundos, de por 60, dá 12 minutos. Então, o tempo sob tensão vai ser aproximadamente 12 minutos. Só porque tem os intervalos. E agora, eu tenho mais séries para ter intervalo do que comparado à semana anterior e comparado à primeira semana. Então, aqui eu vou ter 3 intervalos, mais 3, mais 3. Então, vai dar 9 intervalos. Aqui, mais 1, mais 1. 10 minutos são 11, 12, 13, 16. Vamos colocar 16 intervalos? Se você colocar 1 minuto de intervalo, vai para 16 minutos. Contadinho mesmo no relógio, né? 16 mais 12, 28. Vamos colocar 30. Então, só o treino, a parte principal do treino, dá 30 minutos. 30 minutos. Isso que aqui nem tem musculatura de abdominal. Por exemplo, caso você queira colocar 30 minutos. Aquecimento, aquecimento, desaquecimento. Então, pode colocar na conta aí, pelo menos uns 40 minutos. Pelo menos. Isso se você fizer com 1 minuto de intervalo. Agora, se você vai tirando um pouquinho de intervalo em algumas séries, isso aqui já vai também reduzindo o tempo da sessão. Ao invés de 28, 30 minutos, vai durar 22, 25. Isso faz diferença, sim, com certeza. Esses minutos são valiosos, às vezes, para uma pessoa que está na correria do dia a dia, que quer fazer exercício e que está contadinho também no relógio do seu tempo para treinar com você personal. Beleza? Então, aqui, repetições 10, né? Agora, se eu escolher 12 repetições, aí eu tenho um acréscimo de 20% no tempo da sessão. Então, você tem que tomar bastante cuidado aí. Posso fazer aquela estratégia, né? Que eu recomendei para você, fazendo dia a dia, algumas modificações. Então, por exemplo, na segunda-feira, esse aluno aqui vai treinar 8 repetições. Na quarta-feira, o nosso aluno aqui vai treinar 10 repetições. E na sexta-feira, 12 repetições. Legal, né? Muito legal. Veja que na semana 1, eu permiti uma leve flexibilidade no número de repetições. Lembra que eu mostrei para você? 8 a 10, 10 a 12. Na segunda semana, no vídeo anterior, eu coloquei uma margem maior. 15 a 20, né? Lembra? 6 a 10. E aqui eu fechei. É 8, é 10 e é 12. Então, você também pode fazer essa estratégia, né? E tudo isso aqui, nós estamos trabalhando com aquele aumento da literatura de 5 a 20% de progressão de carga, né? De sobrecarga e escolhendo o número de séries por grupamento muscular ao longo da semana para dar suporte técnico, né? Para o nosso aluno progredir. E claro, esse suporte também é um suporte científico, né? Então, você vê que os exercícios, eles vão começando a ganhar mais corpo, principalmente os exercícios multiarticulares. Mas vai chegar o momento que também é necessário fazer algum ajuste nos exercícios monoarticulares, se assim for o seu desejo juntamente com o seu aluno. É claro que o aluno vai progredindo também o nível de treino. Se aqui a gente levar em consideração, ele está fazendo quase um mês de treino. Então, você vai também trabalhando as mudanças dos exercícios. Eu vou falar sobre isso no último vídeo, porque aqui nós estamos no vídeo da terceira semana. Temos a aula ainda da quarta semana para a gente fechar. E aí, eu vou pegar todas as semanas e vou colocar aqui no quadro possibilidades para você trabalhar essas quatro semanas. Aí foi aquilo que eu falei para você, né? A gente vai olhar para trás em tudo que a gente fez para poder botar o ponto final. Porque, de fato, quando a gente periodiza, a gente já pensa lá na frente para começar aqui. Então, se eu trabalhar uma periodização com o meu aluno agora, eu já estou pensando em um ano, eu já faço a periodização do meu aluno em um ano, eu quero saber como é que ele vai estar daqui a 365 dias. Só que na aula eu preciso fazer com você semana a semana, depois a gente fecha o nosso mesociclo de quatro semanas, estamos na terceira, e aí sim, a gente vê mais possibilidades, mais discussões para dar sequência na progressão do aluno. Temos que falar também um pouquinho sobre avaliação, aspectos de progressão por meio de avaliações, se você vai organizar avaliação de força, de resistência, avaliação tropométrica, enfim, todas essas estratégias. Então, é fundamental você entender avaliação, prescrição e controle do treinamento. Por isso que nesse curso você tem todos estes elementos, que eu chamo de tripé do treinamento físico. A avaliação, a prescrição, que é a periodização em si, e o controle. Como que nós vamos controlar essas cargas, que é o que a gente está fazendo. Aumento de volume por meio do número de séries ao longo das semanas, tem a carga interna também que eu já trouxe aqui. Tá, beleza. Eu estou trabalhando com repetições em reserva de oito a nove nesse ciclo aqui, mas eu posso depois da sessão de treinamento, dez minutos depois, pegar a percepção subjetiva de esforço da sessão do aluno, pegar esse volume do número de séries da sessão, 4, 4, 4 são 12, mais 2, 14, 16, 18, 20, 24 séries. Então, nesse treino aqui foram 24 séries. Aqui também, aqui também é porque é igual. Como foi a percepção de esforço do aluno? Por exemplo, o aluno pode sentir essa sessão aqui, escala 6, na escala de OMNI. Aqui 7, e aqui como é sexta-feira, está mais cansado, pode sentir escala 9, na escala de OMNI, de 0 a 10, que a gente já discutiu também. Então, veja que tem muitas coisas para a gente analisar. Não é simplesmente jogar o treino, tem toda uma ciência envolvida na periodização do treinamento na musculação. Beleza, personal? Olha só que importante você trabalhar com a periodização de forma científica. Próximo vídeo, nós vamos para a última semana do primeiro mesociclo, que é o mesociclo de incorporação do nosso aluno iniciante. E no vídeo subsequente, a gente encerra, eu faço aqui um geralzão, trabalhando com você mais possibilidades também de olhar a periodização na musculação. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima. Tchau!